Olá, está no ar mais o Pensando Bem e a conversa de hoje é sobre solidariedade. Estará conosco no estúdio Bianca Mascarini, que é psicóloga. Bianca, muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, muito feliz de estar aqui, especialmente ao lado do padre Bruno, de quem eu fui estagiária na República do Pequeno Vendedor. Muito obrigado. Um bom tempo. E aqui também conosco o Wesley Silva Rosa, que é agotinhando o recoleto, que é freio. O Wesley, muito bem-vindo ao nosso programa. Muitíssimo obrigado. Alegria toda minha poder participar, partilhar, conversar um pouco com vocês. Muito obrigado. Então, não seria um programa mais oportuno do que estar hoje no debate aqui, padre Bruno. Tempo de Natal, né? Chama a solidariedade. Solidariedade. Que nome é esse? Qual o seu significado? Doutora Bianca? Solidariedade vem do francês, né? Solidarité. E ela traz um fundo de responsabilidade recíproca. Então, a solidariedade, ela implica essa relação com o outro, né? Esse olhar para o outro, essa disponibilidade generosa com o outro. Na verdade, a gente fala de empatia, a gente fala de cuidado com o outro. Tudo isso envolve solidariedade. É uma disponibilidade, é um sentimento de estar atento às necessidades do outro, aos sofrimentos do outro, às dores do outro. Ao outro, na sua integralidade, né? Bom, Natal é solidariedade. A solidariedade é uma marca do Natal. Dá-lhes voz mesmo de comer, disse Jesus, né? Para todo o povo que estava escutando, passando fome, não tinha como comer. Fale um pouco dessa relação, Frei e Wesley, entre o Natal e a solidariedade. Por que essa relação tão próxima? De fato, é muito próximo, é muito estreito ela que une as duas. Como a Bianca acabou de dizer, a solidariedade é estar atento ao outro. E o senhor acabou de citar Mateus, dá-lhes voz mesmo de comer. Eu não posso dar de comer se não estiver atento. Jesus é mestre, é senhor e mestre, irmão, está bem próximo de nós e mostra que nós temos que estar sempre atento ao outro. Tamanha a atenção de Deus para conosco, para a comunidade, que ele nos dá, nos oferece a comer o seu próprio pão descido dos céus. Solidariedade tem muito a ver também com partilha, né? No caso do evangelho, poucos pães e poucos peixes que serviram, mas ele se serviu dos pães e dos peixes que estavam lá. Essa relação com a partilha e que se traduz, por que no tempo de Natal é tão forte essa dimensão? Então, padre, a gente fala que solidariedade é uma atitude de vida, né? Na verdade, ela não deveria estar ligada a um tempo específico, né? Porque todo tempo é tempo de fazer o bem, todo tempo é tempo de olhar o outro. Mas a gente meio que desenha o tempo, né? De forma que a gente marque as ações da gente. Então, tempo de Natal, tempo de partilha, tempo de olhar ao outro. As pessoas ficam mais emotivas, né? Parece que abre uma onda de solidariedade, uma onda de gentileza, uma onda de olhar para o outro. E eu gostaria mesmo que a gente fosse provocado nesse programa a estender esse Natal, a estender esse olhar para todos os dias do ano, não somente no Natal. A gente pode ficar imbuído desse sentimento no Natal, que aumenta, se eleva com tantas ações, né? Nas organizações, nas famílias, nas igrejas, todo mundo envolvido. Mas um convite mesmo de que a gente possa fazer Natal todo dia, né, padre? Vianca, quanto à provocação, o padre Bruno é especialista nesse caso. Pois é! Nas boas provocações, né, padre Bruno? Não é por isso? Mas não é, não é. Nas boas provocações. Natal, como também outras datas mais religiosas, são também instrumentalizadas essas datas, por um sistema ou por uma sociedade muito centrada na financiarização da vida. Esses são os riscos, os desvios, as preocupações que devem estar presentes no Natal. Frei, comenta um pouco estas... Nunca me esqueço. Anos atrás, eu ficava assim, muito, muito preocupado. No dia de Natal, no comércio, filhas imensas de pobres para ganhar uma rede no comércio. Eu não me conformava com isso. Há uns desvios um pouco, né? Seria interessante ver um pouco se servir do Natal também para fazer um tipo de caridade que é de apaziguar a consciência. Enfim, converse um pouco a respeito disso, Frei. Então, queríamos as provocações e elas estão surgindo aí, aos pouquinhos. De fato, não de hoje, mas de muito, muito tempo aí, e nessa sociedade onde nós nos encontramos, e gosto muito de frisar, nós estamos nas cidades. A dimensão urbana, até mesmo nas cidades menores, nos nossos interiores, está cada vez mais gritante. E no nosso contexto social, nosso contexto de Brasil, nosso contexto de cidade, tem um ritmo próprio, que é muito sufocante e, ao mesmo tempo, provocador. Nos provoca, obviamente, com propagandas, com facilidade de chegar ao comércio. As propagandas, por si só, elas têm que ser atrativas, têm que ser sedutoras. E nós, se nós não soubermos conduzir isso direito, nos deixamos levar. Natal é tempo de renascimento. É tempo de, mais uma vez, não somente aliviar a nossa consciência, mas para colocar a mão na consciência para aquilo que está para acontecer. Um nascimento que deve nascer, mais uma vez, essa salvação de Deus, esse próprio Deus que vem a cada um de nós. Por isso que é solidariedade, por isso que é olhar com atenção, que passa também por dar presentes, trocar presentes. Passa, mas não é finalidade. Nunca deve ser entendido como finalidade. É, que muitas vezes o renascimento se transforma em endividamento, né, Bianca? Tem também isso, né, padre? E é interessante vocês tocarem nesse ponto. Me lembro hoje um cliente meu, pai, que eu estou acompanhando agora no consultório, e ele muito sofrido porque ele está desempregado. E tem umas duas sessões ele conversando do sofrimento dele de não poder dar presentes. E eu dizendo com ele, né, ele estava... Não poder ter dinheiro para comprar um presente. Sim, isso é um sofrimento, né, isso causa um transtorno maior até do que o desemprego. Eu não posso ofertar. Mas eu estava vendo com ele, assim, você está distante da sua filha, voltando para a cidade de Belém. O que que sua filha mais quer? É o presente? E aí ele começou a refletir, entendeu? Então, dê sua presença, esteja com ela no Natal, né? Seja presente. Mais do que presente, uma presença. Muito mais importante do que algo que você personalize em uma coisa, né? Entregue você. Claro. É a mensagem evangélica de Jesus Cristo, de onde nós partimos do evangelho. Dá-lhe vós mesmos de comer. E dá-lhe vós, vós mesmos. Cada um de vocês nos tornamos pão com Cristo. Nós nos entregamos para que o outro possa aí também formar comunhão. Esse aqui é o grande salto e que nos dificulta muito. Talvez desde sempre. Mas hoje mais ainda se torna um pouco mais intenso. Dar-nos nós mesmos de comer. Ser esse pão na vida do outro. A nossa própria presença. Os agostinianos, a paróquia São José de Quiluz, tem um centro, né? Um centro social, um centro de pastoral, onde se desenvolvem ações sistemáticas dentro dessa linha da solidariedade. Fale um pouco, Frei, sobre essa experiência. Qual é o sentido de um centro social que tem a ver o social com a partilha, com a solidariedade? Veja lá. O amor de Deus é uma coisa muito concreta. E às vezes a gente não percebe ou não fala do amor de Deus como algo tão concreto. Jesus, por onde passava, ele fazia gestos concretos. Isso é partilha, isso é solidariedade, isso é comunhão. Isso é deixar que o amor de Deus venha a cada um de nós. Veja que o nosso centro social é uma das formas de transformar esse amor de Deus também concreto. Já existe há 15, 16 anos, surge de uma necessidade dos frades vêm no bairro onde se encontrava e bairros vizinhos também de atender a população, atender com aquilo que nós podemos fazer de melhor, dando nós mesmos ali enquanto presença. E mais, quando eu digo nós, toda uma comunidade que se faz presente, um corpo de médicos e voluntários que vem atender a população de maneira geral. Só para a gente situar o telespectador, porque esse programa passa na Amazônia toda. A paróquia São José de Quiluz fica num bairro próximo a Terminal Rodoviário, ali já é um vizinho de um bairro da periferia de Belém, Terra Firme, Guamalha, nessa confluência e tal. Só para a gente se situar, sócio-espacialmente, de que lugar a gente está falando? Ok. Bianca, fala um pouco dessa Belém Casa do Pão. Existe toda uma campanha, todas as paróquias, enfim, para a distribuição de cestas básicas, enfim. Ligando um pouco essa atividade ao próprio sentido da cidade de Belém, pelo nome de Belém. Explica um pouco como é, o que tem a ver uma coisa com a outra. Ah, tudo a ver, padre. Primeiro, é uma bênção, né? Eu creio que a gente tem na nossa cidade uma ação dessas, né? Uma bênção nascer em Belém, né? Uma bênção ser de Belém. Aonde nasceu? Poxa, você não é de Belém, mas aí já é de Belém agora, né? Só do Espírito Santo. Pronto. Espírito Santo, Natal, Belém. Você entendeu o que a gente dizia? A simbologia de Belém é o mesmo do Espírito Santo. A gente está em Interais Santas. Desculpa, né? Nada, é muita alegria, né? O Frei falou agora da questão do voluntário, né? E às vezes a gente pode dizer assim, poxa vida, eu não tenho nada, né? Eu não posso ajudar. Então, agora a gente está cuidando nessa época em Belém, Casa do Pão, daquela coisa concreta, né? Do arroz, do feijão, do macarrão. E no que a gente pode se disponibilizar para ajudar nesse processo? Eu creio que o pouquíssimo que você puder dar vai fazer diferença na vida das pessoas. Às vezes a gente escuta pessoas até dizendo assim, poxa, mas eu nem vou lá porque eu só tenho um pacote de macarrão, como se fosse menos do que dar uma cesta básica. Não, né? A doação é que é o gesto. O gesto importante é você se sintonizar com essa possibilidade de ser solidário, de ajudar o outro naquele alimento. E depois disso, né, adotar a solidariedade como algo da sua vida. Assim como você deu meio pacote de macarrão, que é a sua possibilidade, amanhã você pode dar o seu ouvido, o seu ombro, para alguém chegar e você ouvir um problema, e você fazer alguma orientação. É porque às vezes a gente relaciona solidariedade com doações de coisas. Coisas, coisas. Aí entra a outra dimensão que seria importante. E é perfeito, padre, porque a gente ouve muitas pessoas dizerem que não tem tempo de ser solidário, como se o tempo fosse um instrumento que impedisse a pessoa de ajudar. Primeiro que o tempo é a gente que organiza, quando a gente estabelece prioridade. Então o tempo é nosso. Tempo é questão de prioridade. Tempo é prioridade, tempo é escolha. Então, não ter tempo não é uma boa desculpa para não ser solidário, porque às vezes a gente pode ser solidário na casa da gente. Às vezes tem um idoso lá e eu não tenho tempo nem de ouvir aquele idoso. Então, isso é solidariedade. Isso é se dispor ao outro. Ir ao encontro daqueles que, na sociedade de hoje, são os descartáveis da sociedade. Isso. O Papa Francisco fala muito. Vivemos numa sociedade de descartáveis. Aqueles que não produzem, não servem para essa sociedade. Ir ao encontro deles não é apenas com coisas. Essas sim são descartáveis, né, padre? As coisas são descartáveis. Os sentimentos, a atitude, o estar junto, não, não é descartável. Considerando que faltam 12 minutinhos, né? Eu vou dizer assim, tem muito a ver a solidariedade com a própria espiritualidade. A compaixão e o cuidado são sinônimos de solidariedade, ternura, justiça, amor. E eu acho que não tem espiritualidade autêntica se não se converte em compaixão e cuidado, né? E as primeiras comunidades são a grande referência nossa, né? Não dá para traduzir do mesmo jeito como era naquela época, mas a essência não havia necessitado de ver eles, né? Falei. Falei um minutinho para o senhor comentar essa pergunta, essa colocação. Vamos rapidinho, então. Tinha uma só alma e um só coração dirigidos para Deus. Nós, como os agostinianos e coletos, trazemos isso bem forte também das comunidades primitivas. Eram fraternos no Partido Pão, eram fraternos na oração, eram fraternos em tudo aquilo que faziam. Acho que partindo da oração, uma oração a Jesus Cristo, ao Pai, por Jesus Cristo, na unidade do Espírito, é fundamental. A solidariedade começa como gesto concreto desde a oração, para demonstrar esse amor de Deus. E, de fato, não tem pobre, não tem aquele que não tem um pouco que possa partilhar. E as comunidades primitivas, por assim dizer, do ato dos apóstolos, tinham pouco, ou pouquíssimo, e não faltava. Sempre estava ajudando em alguma coisa. Perfeito. Terminou com muita elegância, com uma reflexão bonita. Nós vamos para um breve apoio cultural e voltaremos com o segundo bloco do Pensando Bem, falando sobre solidariedade, feitando para mandar um grande abraço aí para o Arthur Paiva, que está lá em Canoes, assistindo as luzes. Muito obrigado. Voltamos com o segundo bloco do Pensando Bem. E, nesse segundo bloco, vamos começar aqui fazendo uma pergunta para o nosso debatedor, que é o padre Bruno, que, além de membro da Comissão Justiça e Paz, é fundador do movimento República de Imaús, que tem como lema Por uma solidariedade que transforma. O padre Bruno, a gente quer saber por que a solidariedade tem que transformar. É, nós percebemos, quando começamos o trabalho com o Menino de Rua, aquilo ver o peso, vamos completar 50 anos, não bastava ter gestos de solidariedade, dando comida, dando... Era preciso pensar mais além, fazer da experiência do nosso cotidiano, elementos que pudessem contribuir para uma mudança mais estrutural, numa sociedade estruturalmente injusta. Então, que a nossa experiência pudesse ser uma experiência exemplar para se transformar em políticas públicas, portanto, além da nossa experiência do cotidiano, mas que pudesse atender todas as crianças, enfim, era essa dupla dimensão da necessidade de fazer algo imediato, visando uma sociedade mais justa. E acho que essa dupla dimensão, me parece que faz parte do conceito da solidariedade. Bianca, comenta um pouco esta... Eu vou me referir, inclusive, a uma frase que o Papa Francisco coloca na Evangelii Gaudium. Quando fala na palavra de Jesus, dai-lhes vós mesmos de comer. Isso envolve tanto a cooperação para resolver as causas estruturais da pobreza e promover o desenvolvimento integral dos pobres, como os gestos mais simples e diários de solidariedade para com as misérias muito concretas que encontramos no nosso cotidiano. A Evangelii Gaudium, número 188. Seria bom desenvolvermos um pouco esse conceito amplo de solidariedade, que vai além dos gestos concretos do cotidiano. Porque, na verdade, solidariedade tem a ver com o bem comum. Quando eu falo de bem comum, eu falo de uma nova proposta de civilização, inclusive, de novos arranjos em que os individualismos são reduzidos e que eu possa tratar em benefícios para todos. E eu é um orgulho realmente ter participado desse projeto, o padre lá, como estagiária, porque eu vi esse processo se desenvolvendo. O projeto, você fala do movimento de Móvios. Sim, do movimento de Móvios. E eu vi o acolhimento daquelas crianças e daqueles jovens e como essa possibilidade realmente transformou vidas. Eu acompanhei isso, você falou de transformação. Então, por meio da solidariedade, a gente tem, sim, um instrumento de transformação social que é interessante. Por isso que a gente reflete que não é só no Natal, mas que seja a cada dia. É, Frei. Exato. Como o senhor apontou, é integral, mostra com base no documento. É o ser humano como um todo. Não é somente atingir uma necessidade específica de alimento, de roupa, ou seja ela qual for. É ela promover o ser humano como um todo, a pessoa como um todo, e vê-la como humano e fazer com que se desenvolva. Fazer com que a sociedade como um todo, a igreja está sempre de portas abertas a promover o ser humano. Esse que é o grande salto da solidariedade. Quer, tanto aqueles que necessitam, como aqueles que estão ajudando, às vezes fica um pouco difícil para nós ver ou encarar, ou até mesmo levar esse gesto transformador da pessoa. Eu me lembro que no percurso do Emaús, todo o trabalho que partia do cotidiano, mas também levava em conta a contribuição para, na época da Constituinte, lutarmos por um artigo da Constituinte, pelos direitos da criança e do adolescente, depois da construção do Estatuto da Criança e do Adolescente, a luta pelos conselhos, por políticas públicas. É essa dimensão que tem a ver com a própria, com a necessidade de mudança da própria estrutura da sociedade, naquilo que ela tem de injusto, e tem tanta coisa que pode ser mudada, e que deve ser mudada. A gente pode refletir também, padre, o mundo é muito grande, às vezes a gente diz, eu não posso fazer tudo, mas se você começa a entender que você pode transformar o seu ambiente, se você transforma a sua casa, a sua relação familiar, depois transforma o seu bairro, a sua coletividade. E se sente como cidadão e cidadã. Sim, tem a sua responsabilidade. Sim, filho. Agir globalmente e agir localmente. A gente tem que ter presente isso. E mais ainda no tocante à juventude, porque senão o nosso discurso pode ficar sempre muito global, da porta para fora, mas se a gente não tomar consciência, que é uma formação de consciência, desde as bases, desde a dimensão familiar, a gente não consegue fazer o grande salto que nós queremos como um todo, enquanto sociedade, enquanto vida cristã. Eu queria só aumentar um pouquinho da escala da reflexão. A gente fala muito, por exemplo, da solidariedade aos povos nativos, tradicionais, a solidariedade aos movimentos, digamos, que atuam em outros países. Como é que a gente pode refletir acerca da solidariedade quando se trata de movimentos organizados? Solidariedade é uma causa específica, uma luta que vai para além de uma relação com as pessoas, mas com determinados grupos que têm causas, digamos, ecológicas, ou a luta pela terra, ou a luta, enfim, por causa de Emmaus, por exemplo, que trata de um grupo significativo de crianças e adolescentes. Como é que a gente, como é que essa solidariedade com os movimentos que lutam em defesa de um mundo melhor, pela paz, enfim. Padre Bruno também se estende a você. É, né? Francisco, eu estava pesquisando algumas coisas sobre solidariedade e eu achei uma teoria que eu não conhecia, que eu acho que casa muito bem no que você está falando. fala da teoria da sobrevivência do mais gentil. Essa teoria é Sam Bowles no Instituto Santa Feira nos Estados Unidos. E o que ele estudou para criar essa teoria? Ele diz que a sobrevivência humana ela se deu, e a gente chegou até aqui, por conta de atos de gentileza. Que aí eu trago o aspecto da cooperação, da mútua ajuda, de um sustentar o outro, de um apoio ao outro. Então, é uma teoria que a gente pode trazer na família da gente. Porque às vezes a gente fala de solidariedade como algo muito distante ou muito grande. E solidariedade é isso, na verdade, né? Se eu construo, vou voltar, se eu construo de novo a gentileza, a cooperação, e aí desde jovem, na educação, na própria família. eu vejo hoje muitos jovens que frequentam minha casa e saem da mesa e não dizem nenhum obrigado, nenhum com licença, ou um por favor, ou um me desculpe. E o próprio Francisco fala disso, né? As palavrinhas mágicas. Então, se a gente não acredita nisso, a gente não toma isso como atitude, trazendo a gentileza, a cooperação, como ferramenta que vai transformar, realmente a gente pode ficar, às vezes, só naqueles momentos ou naquelas causas. Mas a causa maior é a sobrevivência humana, porque nós somos seres sociais. Mas eu me refiro especificamente a uma escala, eu acho que isso é um ponto, que eu acho que é uma condição para você ser solidário. Mas é comum a gente ver, por exemplo, nota de solidariedade. Digamos, recentemente, nós tivemos, nós estamos tendo uma série de assassinatos de lideranças indígenas na região amazônica. Então, imagina. Solidariedade com uma causa. Com uma causa. Porque uma coisa, por exemplo, a gente está vendo que o extermínio dessa população é desde o processo de ocupação. E aí a gente, como é que a gente vai ser solidário a uma causa? Dessa a gente não conhece a causa. Freire, você quer falar? Exatamente. Eu acho que você, como você terminou, conhecendo. Conhecer hoje é fundamental. E um conhecer que não se basa somente em transmitir informação. Hoje em dia estamos sobrecarregados de informação. Cheio de fake news. Fora as fake news. Fora as fake news. Estamos sobrecarregados de informação a todo custo. E num tempo aí, vamos dizer, 30 anos, 40 anos, talvez no máximo num passado nosso, essas informações não eram tão fortes. Não eram fortes enquanto conteúdo, mas não chegavam tão fáceis. Então, eu acho que o conhecimento, tomar o conhecimento como um todo, que quer essas causas, projetos bem específicos, eles vêm atender não somente a eles. Abre sempre o leque para toda a sociedade como um todo onde nós os encontramos. Conhecer a causa é fundamental. Outra coisa que eu vejo que muito que lentamente em casos ou projetos específicos, a dimensão dos voluntários. Pessoas que vão se assumindo essa causa e assumem para si. Diferente do voluntarismo. É totalmente diferente. E posso até... É um ponto ao envolvimento, né? Então, e vejo que enquanto igreja nós herdamos muito. Primeiramente, desde a oração. Às vezes a gente esquece. Por isso que eu falei, o amor, a oração é concreta. Desde a oração a gente já ajuda muito. Depois disso, nós podemos aproximar cada vez mais desde o conhecimento, ajudando como voluntários, vendo o que nós podemos fazer aí como um todo. Algumas causas são mais, como você apresentou, a causa indígena, outras mais, se dão numa certa região. Obviamente, nem todos podem se dirigir a essa região. Mas desde cá com conhecimento e outras coisas mais, a gente pode ajudar e colaborar muito. E muito mesmo. interessante uma experiência que eu fiz recentemente na paróquia, o trabalho de missionários. Havia os missionários que iam para a rua e os missionários que não podiam sair, pessoas idosas e tudo e não podiam ir na linha de frente, que nós chamamos os missionários do sacrário. e que através da oração fortaleciam aqueles que estavam na linha de frente. Na linha de frente. Então, todos são chamados realmente a participar, a participar em cada qual de acordo com as suas, com as suas características e com as suas possibilidades. porque é uma coisa gritante. A pobreza, a miséria ou causas específicas são gritantes. São gritantes mesmo. E são estruturais, né, Freire? Fruto de uma construção, de um processo de construção que é desigual e combinado, como diria o geógrafo Milton Santos. Exatamente. Na formação do que a gente chama de espaço brasileiro. Eu vou me referir agora, não sei quanto tempo temos nesse... Vou fazer uma provocação. Vixe, vai começar? Não, já começou desde o início, agora vai ser mais forte. O Papa Francisco teve, participou três vezes de encontros mundiais dos movimentos sociais, dos movimentos populares, dos movimentos sociais. E eu tenho aqui uma frase dele, por sinal, foi no primeiro encontro mundial dos movimentos. O Papa Francisco frisou que solidariedade significa algo mais do que atos de generosidade esporádicos. E, aspas, é pensar e agir em termos de comunidade, de prioridade de vida de todos, sobre a apropriação dos bens por parte de alguns. nesses dias, vimos na televisão o quanto a concentração de renda está ficando cada vez mais forte nas mãos de poucos. Enquanto também lutar contra as causas estruturais da pobreza, da desigualdade, da falta de trabalho, de terra e moradia, da negação dos direitos sociais e trabalhistas e enfrentar os destrutivos efeitos do império do dinheiro. vocês querem comentar alguma coisa? Opa, claro, por que não? Isso aí é tema para dias, dias e dias. Começo dizendo onde falei anteriormente, nós estamos nas cidades, temos que ter presente isso, nós estamos nas cidades. E o ritmo da cidade, capitalista, de comércio, de correria nossa do dia a dia nos envolve e nos engole. Inverter os valores aí é muito fácil. E ao mesmo tempo, no final de semana, dedicar minha oração, dedicar ao templo como um alívio de consciência. E não é alívio de consciência que nós dedicamos no final de semana enquanto a nossa dinâmica orante. E a nossa dinâmica orante, automaticamente, ou entrando em contradição com essa dinâmica das cidades, do capitalismo e outras coisas, pede para sermos solidários, pede para compartilharmos. e parece que a gente fica brigando dia após dia. Na nossa dimensão orante, a partilha. Mas eu saio dos tempos, saio da igreja, saio do templo, saio de casa, aí já começa toda uma dimensão individual, individualista, crescente, brigando. Formação de consciência e assumir aquilo que nós somos enquanto ser cristãos, eu vejo que é fundamental e é trabalho para toda uma vida. Toda uma vida mesmo. Que é a conversão, a conversão diária que nasce e o chamado dia após dia, para mudar. Graças a Deus, nós não, nós enquanto Brasil, nós somos abençoados por muitos recursos. Somos abençoados por muitos recursos. Não nos falta, não nos falta. mas esses recursos nem sempre são dirigidos a todos. Não são dirigidos a todos. Fazer com que as pessoas tenham o mesmo acesso ou comecem a partilhar desses recursos, que é um grande salto, que é uma grande dificuldade nossa fazer com que a partilha seja para todos. Quando eu falo para todos, tanto aqueles que mais possuem como também aqueles que menos possuem. Porque possuir pouco não é sinônimo de ser generoso e tão pouco humilde. Por isso que é uma consciência que deve ser trabalhada desde as bases e é tão difícil. A gente fala de valores, na verdade, né, padre? Valoração. Falamos de valores, de construção de valores, né? De valores para o bem, de valores de bem comum. E isso eu volto, né, à nossa igreja doméstica. Eu creio que é ali o local, né, o terreno em que a gente pode plantar os pais, os formadores, né, a família próxima. Como é que eu vou ensinar para meu filho a ser solidário? Se eu, na posição de autoridade da família, sou egoísta, se eu sou individualista, se eu não exercito a solidariedade. Então, eu acho que o primeiro convite de transformação é a conversão que o Frei fala, nossa diária, e como isso eu faço gerar em atitudes. na minha família. Porque tem uma frase bem interessante, né, as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Então, às vezes, a gente faz um discurso bonito, né, solidariedade, gentileza, mas a prática minha, na minha casa, começando na minha igrejinha doméstica, ela não acontece. E as marcas que isso pode deixar, pode deixar, nas crianças, vão ficar repercutindo aí na vida como adultos, egoístas, como adultos que não olham para o lado, como adultos que só são de coisas, né, quanto mais tablet, quanto mais telefone, quanto mais coisas eu tiver, mais pessoa eu sou. Como é a sua experiência de psicóloga nesse sentido? Olha, padre, eu vou falar da minha experiência como mãe também, né, porque eu tenho um filho e isso é muito debatido em casa, para a gente poder vivenciar isso dentro da casa da gente. eu acredito firmemente que a evolução, essa transformação toda passa pela minha família. Porque às vezes a gente está fora e a gente não vivencia na casa da gente. Então eu creio que é o inverso. É começando aqui do pequeno para fora. E esses são temas que a gente discute em casa e quando ele era menor, a gente tem 21 anos, quando ele era menor, era inclusive nos limites. E isso daqui é partilha. Isso daqui você já comeu o pedaço. Isso aqui é para dividir na família. Então para a gente poder estabelecer essa prática de gentileza, essa prática de atenção e solidariedade. E eu creio que isso é um caminho. Como psicóloga, no geral, padre, a gente tem visto nos consultórios cada vez mais as pessoas se fechando, se individualizando, ao mesmo tempo querendo ser acolhidas, querendo ser cuidadas, mas se fechando. Se fechando às vezes no nosso dia a dia, como o Frei falou, mas nas redes sociais, por exemplo, que podem ser até um instrumento de ajuda a esse processo das causas. Eu posso nem ir lá na aldeia, mas eu posso, através das mídias, das redes sociais, ser solidário também com um processo desse. Então eu acho que a gente tem que trazer o assunto, esse programa, esse tema para mim, quando me convidarem eu achei maravilhoso, não só pelo Natal, porque eu acho que é realmente uma possibilidade de transformação, é um caminho de transformação, construindo nas famílias, com limites, organizando, exercitando a gentileza para os filhos entenderem que isso é uma prática e não é uma teoria, não é um livro, não é um conceito, e também aumentando isso para a sociedade, em qualquer espaço que você esteja, tipo, coisa simples, você está no ônibus, levante, dê lugar para o outro. Às vezes a gente vê muitos jovens hoje em dia, a gente está no ônibus lá, o idoso chega e parece que ele dorme na janela, para não ver que o idoso chegou ali e não dá o lugar, isso é solidariedade. Não tem dúvida, então a solidariedade vai desde o meu cotidiano, as relações que eu estabeleço com as pessoas, até os meus compromissos como cidadão, para a construção, para contribuir na construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, de mais partilha, mais distributiva, seria nesse sentido. Então, com solidariedade como um estilo de vida, não apenas pessoal, mas também como um estilo de vida comunitária, como um estilo de vida social. Frei, e dentro da comunidade religiosa, também não é necessária essa relação solidária? Nossa, plenamente, plenamente, plenamente. Trazemos como nos nossos carismas, uma das colunas fortes do nosso carisma, a dimensão comunitária. E a dimensão comunitária é uma das formas de expressão do chamado que Deus faz. Deus chama cada um de nós, Ele chama individualmente, mas esse chamado que Deus nos faz ao reino dos céus, à salvação, Ele só pode se expressar ou Ele só expressa na dimensão comunitária. Se eu não tenho abertura para com o próximo, se eu não dou essa possibilidade, se eu não faço, como diz o Santo Agostinho, mergulho interior para que eu me conheça do meu conhecimento pessoal a Deus e saio para servir, a solidariedade não nasce. Não se dá. O Natal não vem. E acho que toda essa necessidade de contribuir para uma solidariedade que transforme, que a igreja tem mecanismos também, institutos ou instituições e órgãos que contribuem para essa solidariedade seja distributiva de direitos e de justiça. Então, Comissão Apostola da Terra, Comissão Indigenista, o CIMI, Missionária. Os Centros Sociais, a Saberona Nossi, a Casa de Maús, onde se encontra e muitos outros aí que às vezes bem no silêncio vão se dando e vão se fazendo. E fora da igreja também existe muita solidariedade. Sim, muitíssima. Bendito seja Deus por isso. e a solidariedade também se traduz nessa relação de diálogo e de interação com outros, com outras realidades religiosas. que aconteceu recentemente o sínodo sobre a Amazônia lembra de uma forma muito forte e muito explícita a solidariedade com os povos e o reconhecimento das riquezas que existem na diversidade nesse respeito que deve haver. Na nossa Amazônia, a Amazônia é tão tão destruída, a solidariedade se traduz também em lutarmos pelos direitos dos nossos povos. Sim. povos originários nas diversas categorias. Padre Bruno, eu queria, na verdade, aproveitar esse último, esse finzinho porque o Padre Bruno falava de uma série de manifestações de solidariedade mas há muita resistência também dentro, internamente da igreja a determinados gestos de solidariedade principalmente quando a gente questiona as estruturas que estão aí o status quo isso incomoda muita gente e isso até o Papa é muito questionado inclusive odiado por alguns infelizmente internamente então acho que a gente precisa de solidariedade ao Papa também por defender causas que deveriam ser inerentes a nossa condição de cristão que vive numa estrutura injusta mas a gente vai aprofundar isso no terceiro último bloco inclusive inclusive muito pouco conhecida a doutrina social da igreja muito pouco conhecida acho que é tão importante viver a nossa fé alicerçada também na doutrina social da igreja na vivência da solidariedade vamos deixar para o terceiro bloco então para aprofundar nós vamos para um breve apoio cultural e voltaremos com o terceiro e último bloco do Pensando Bem falando sobre solidariedade voltamos com o terceiro e último bloco do Pensando Bem falando sobre solidariedade aqui com a Bianca Mascarini que é psicóloga e o Frei Wesley Silva Rosa que é algo chineno recolhido Padre Bruno a minha pergunta vai para você Bianca você é psicóloga você trabalha com saúde mental isso qual é a relação entre solidariedade e saúde mental pode colocar todas as melhores relações de causa e efeito padre são muitas pesquisas muitas pesquisas que tem já confirmando os benefícios que a saúde que a solidariedade traz para a saúde mental aquela história antiga de fazer o bem faz bem que a gente ouvia lá atrás ela é cientificamente comprovada porque quando eu saio de mim e vou ao outro eu exerço a empatia e eu vou entender a dor do outro o sofrimento do outro eu exercito sair do individualismo e exercito a generosidade a partir daí internamente eu começo a movimentar endorfina serotonina ocitocina que são os hormônios o que é isso tudo? é são os hormônios é coisa legal neurotransmissores do bem estar da saúde a ocitocina é o hormônio do amor padre repita aí vamos só para a gente para o espectador saber endorfina endorfina serotonina e ocitocina tudo isso quando faz o bem você gera internamente então é um remédio que está dentro do corpo da gente e que ao fazer o bem o nosso organismo libera imagina isso vai combater o cortisol que é o hormônio do estresse opa que é o hormônio que quanto mais estresse mais cortisol mais eu baixo a imunidade e mais o meu corpo fica predisposto às doenças deixa eu ver se eu entendi se eu faço se eu sou solidário eu vou como é que é vou elevar a endorfina elevar tudo isso e vou evitar o cortisol que combate o estresse então gente para remédio contra o estresse fazer o bem é ser solidário e fazer o bem é comprovado a gente tem casos de elevação de imunidade então pouca gripe pouca doença porque a imunidade está elevada por isso que eu consegui não gripa pronto a pessoa do bem casos de depressão que foram reduzidas e até acabadas curadas casos de insônia pessoas que dormem melhor são muitos benefícios corporais mentais e físicos que a gente esse já é um capítulo de um dia são os benefícios mentais da solidariedade olha que legal gostei freio não quer comentar alguma coisa sobre isso você está liberando esses dando um sorriso ou outra de vez em quando que ajuda um sorriso libera a endorfina pronto interessante como temos tanta dificuldade de andar pela rua e dizer bom dia para uma pessoa porque não conhecemos então não se fala um sorriso na rua é tão difícil a gente parece que anda assim compenetrado ensinesmado com a cara fechada o sorriso libera a endorfina e aí da endorfina vem tudo isso de bom que a gente falou então nós somos uma harmonia existe uma harmonia no ser humano que combina tantas tantas dimensões do nosso do nosso ser agora a minha eu quero levantar não é uma questão mas como é que vocês percebem algo que o Papa coloca assim os pobres já não esperam e querem ser protagonistas os pobres querem ser protagonistas se organizam estudam trabalham reivindicam e sobretudo praticam essa solidariedade tão especial que existe entre os que sofrem entre os pobres a solidariedade que existe entre os que sofrem é verdade como é que isso acontece como é que vocês percebem isso no âmbito da psicologia a gente pode destacar que isso é explicado pela capacidade da empatia a empatia é essa habilidade em que eu olho e posso até não concordar com aquilo que o outro escolhe ou vive ou faz mas eu sei e posso respeitar a escolha dele a vida dele então eu reconheço a dificuldade dele eu me empatizo com ele e posso ajudá-lo porque sei da dor dele mesmo que seja diferente a minha então é uma habilidade que a gente vê nessa classe a gente está muito mais próximo geralmente a gente vive mais perto a gente não vive naqueles isolamentos a gente vive em comunidades mais abertas e que eu sei que por exemplo meu gás está acabando e eu sei que na semana passada a minha vizinha deixou de comer porque não tinha gás então é uma dor que eu posso partilhar é algo que eu sei se aconteceu com ela como pode acontecer comigo e daí eu me disponibilizo mais para entregar mais para ajudar mais tu tem freio freio certo um chamado que a gente insiste há tempos aí a torto e direito porque não dizer assim que são as nossas a nossa dimensão missionária e a nossa dimensão missionária também eu de maneira especial dentro das cidades sair de porta em porta batendo preocupados preocupado com o outro conversando com o outro os doentes os enfermos os acamados a pessoa idosa de maneira geral isso vejo que também é uma forma de ir ao encontro do outro o pobre ou sofredor que também sai e procura que sai para prestar aquilo que ele tem de melhor que é a sua própria vida que muitas vezes se dá no silêncio e a gente deixa escapar a gente deixa escapar e são gestos pequenos mas faz uma diferença gigantesca não somente a solidariedade estruturada dentro de uma uma camada um bloco fechado acontece muito isso dá muito isso nós temos estamos na celebração da declaração universal dos direitos humanos e é uma carta que inspirou a constituição de vários países eu morei em Moçambique uma boa parte da constituição de Moçambique é fragmento da declaração universal dos direitos humanos dentro dessa dimensão dos direitos humanos uma solidariedade do cristianismo tem uma figura que se destacou na Amazônia que perdeu a vida recentemente alguns anos atrás foi a irmã Dorothy e quando ela foi quando ela se disponibilizou a missão ela pergunta o Dom Erwin Lisbo do Xingu perguntou ó Dorothy onde você quer trabalhar ela disse me mande para o lugar mais pobre ah então tu vai para o Anapu e lá ela começa a construção de alguma experiência de alfabetização que ela percebeu que naquela área tinha muita gente que não sabia ler e escrever e com essa iniciativa várias pessoas começaram não somente porque ela utilizava o método de Paulo Freire não somente ler e escrever mas ler a realidade e as pessoas começaram a perceber que naquela realidade elas eram exploradas e começaram se organizar ler e escrever e também começaram a organizar um pequeno movimento de agricultores e começaram a pensar num projeto chamado Projeto de Desenvolvimento Sustentável que era uma outra prática que não aquela digamos daqueles do lugar interessante que uma religiosa inspirada digamos assim no evangelho é literalmente no evangelho de Jesus Cristo e uma solidariedade às pessoas que começaram a se organizar e começaram a caminhar com as próprias pernas então nós temos exemplos na própria igreja de pessoas nessa solidariedade aos mais pobres aos excluídos e que não somente numa ação de assistencialista digamos assim mas que eles possam ter autonomia e perceber a solidariedade e lutar e colheram frutos concretos que foi por exemplo o chamado Projeto de Desenvolvimento Sustentável que é modelo no Brasil isso eu acho interessante são experiências bonitas várias na igreja eu lembro também em Portel os agostinianos faziam trabalho na época do combate à corrupção eleitoral trabalho fantástico de orientação dos eleitores tem muitos exemplos bonitos Francisco eu creio que você disse uma palavra muito interessante o Frei também agora pouco tocou com a história da Irmã Dorothy solidariedade tem a ver com vocação você é chamado a ser solidário você tem um chamado humano a ser solidário porque você não está sozinho nós somos seres sociais nós somos seres gregários sozinhos a gente já estava morto como planeta então a gente partindo dessa premissa de que nós somos sociais é impossível viver sozinho a gente sempre precisa infelizmente falar em morte a Irmã Dorothy perdeu a vida por essa causa e na questão da vocação fazendo o link com as possibilidades de solidariedade no caso ela por exemplo a vocação pelos mais pobres mas você pode ter outros chamados que também se transformam em gestos solidários por exemplo a gente vê como eu posso ser solidário uma pessoa que é muito boa por exemplo de fazer contas é expert nisso ela pode por exemplo lá no centro social e dizer olha eu quero ministrar aqui um treinamento de organização de orçamento familiar porque boa dificuldade das nossas famílias às vezes não sabem como organizar o dinheiro que ganha seja muito seja pouco quem não sabe organizar não organiza nada então a vocação também que nem tem graças a Deus então a vocação é esse chamado então que você possa exercitar a solidariedade dentro daquilo que você gosta e sabe e opta em fazer agora eu gostaria já tem um quadro até inquieto mas eu não posso deixar de focar um aspecto da solidariedade entre os que entre os que os que sofrem na população de rua existe uma relação de solidariedade muito forte em todos os grupos não diria só de rua sim só para dar um exemplo um grupo excluído um grupo que é aqueles que estão na rua da amargura existe uma relação de entreajuda de partilha entreajuda eu vivi isso com os meninos de rua entre eles uma relação de entreajuda e de proteção é uma relação meio conflituosa também mas dos mais velhos com os mais novos acho que isso que o Papa mostrava existe uma relação de solidariedade muito forte entre as pessoas e os grupos que sofrem que vivem que que vivem eu entendo o sofrimento do outro porque eu passei por esse sofrimento e passo por esse sofrimento né e de uma certa maneira muito embora não tenha uma relação expressa com a religião com fé é é a vivência de um de um sonho de querer ser todos vivendo bem né uns ajudando os outros como se fazia referência às primeiras comunidades não eram ricos não eram né mas uns ajudando os outros viviam felizes lembrou uma música para aquela né os irmãos tinham tudo em comum dividiam seus bens com alegria infelizmente a gente só tem dois minutinhos com um minutinho ou 30 segundos para cada um fazer as suas considerações finais faço como consideração pedido pedido em nome do centro social santo agostinho que ali já estamos há muito tempo um pedido aos nossos como eu falei temos graças a deus um recurso de muitos recursos uma demanda muito grande somos abençoados no brasil e cada vez mais universidades com faculdades com jovens estudantes de diversas áreas e também temos uma necessidade gritante em nossa sociedade de queiram ser atendidos de pessoas que queiram ser atendidas que precisam de pedindo socorro literalmente um pedido que eu faço um clamor que muitas das nossas universidades dediquem a essa dimensão social do trabalho dediquem ao estar próximo com o outro gastar ah mas eu trabalho muito eu tenho a minha clínica eu tenho a minha faculdade eu tenho o meu colégio tá 10 minutos que seja 20 minutos que seja eu acho que já faz uma diferença gigantesca em todas as camadas temos ótimos profissionais em belém estamos formando muitos melhor ainda graças a deus mas a gente tem que engajar na dimensão social muito obrigado é nesse aspecto primeiro muito feliz de estar aqui muito feliz mesmo uma honra que esse tema da solidariedade seja explorado também aqui nessa bancada durante o ano todo não somente no final do ano todo tema aqui de solidariedade e aí eu prefiro terminar com uma frase que me toca muito que é da Santa Teresa de Calcutá né que pra mim atende muito bem o que eu faço é uma gota no meio do oceano mas se eu não fizesse o oceano seria menor então assim a gente pode fazer a gente pode fazer e aí encerrando estas convicções e práticas de solidariedade quando se fazem carne abrem caminho a outras transformações estruturais e tornam-as possíveis Papa Francisco Evangelho e Gaudium a alegria do Evangelho queremos agradecer Alfredo Wesley a nossa querida psicóloga Bianca Mascarinha muito obrigado Padre Bruno mais uma vez aqui debatendo conosco muito obrigado pela sua participação pensando bem a gente ora alterna mas sempre pode estar aqui conosco nosso muito obrigado também por ter contribuído com essa reflexão acerca da solidariedade então nós agradecemos pela sua companhia e um abraço solidário a você que está nos assistindo nosso muito obrigado